Te seduzir com a promessa de algo delicioso como chocolate e entregar um recheio muito mais denso e rico do que você esperava. Isso enquanto submete crianças a torturas divertidas, pra nós pelo menos, em um filme que é oficialmente pra crianças. Mas será mesmo? Eu sou Fabiane e esse é o Projeto 1001. Sim, a Fantástica Fábrica de Chocolates de 1971 é um filme para criança, mas também é pra adulta. Afinal, não é porque é pros pequenos que o filme tem que ser simplista. E com criatividade, é sim possível falar com os dois públicos ao mesmo tempo. A adaptação do livro de Holtzal é cheio de humor negro e críticas à sociedade. Se você passou a vida preso na Lumpalandia e não sabe do que eu tô falando, o filme acompanha cinco crianças sortudas que ganham bilhetes pra visitar a misteriosa fábrica de chocolates de Willy Wonka. Um lugar mágico que vai ensinar algumas lições pra molecada e pros seus pais. É, acima de tudo, um filme sobre ganância. A ganância que desperdiça toneladas de chocolate na busca pelos bilhetes dourados. A ganância de querer mais, ter mais, de ser o primeiro, ser o melhor, ser especial e todos os danos e consequências que essa ambição desenfreada pode trazer. O filme também ensina que ser honesto, mesmo que você cometa erros pelo caminho, é a melhor pedida e pode até render frutos. O problema é que o mundo de verdade não é assim, né? Os bonzinhos são constantemente passados pra trás e nem sempre temos a recompensa por fazer o certo. A gente faz porque é certo. Mas vamos continuar ensinando isso pras crianças. Quem sabe alguma geração consegue chegar perto desse ideal. Eu divaguei um pouquinho. Vamos voltar pro filme? Tem uns detalhes que não envelheceram muito bem. Como a insistência de Charlie e sua mãe em pagar tabaco pro vovô Joe. Mesmo que eles precisem desse dinheiro pra comer melhor. E algumas canções são repetitivas e melosas pros padrões de hoje. Mas nada que desagrade quem realmente gosta de musicais. Ah, e o rio de chocolate parece água marrom pra quem viu a versão caudalosa de 2005. Já o tom meio sábio, meio louco que Gene Wilder da Willy Wonka não envelhece nunca. Você vai se divertir com ele e com as crianças se dando mal. Mas tudo bem, são crianças horríveis. Merecem mesmo uma lição. A fantástica fábrica de chocolates tem momentos de doçura, mas também tem crítica e sarcasmo. É delicioso de acompanhar como um chocolate bem recheado. E aí, você gosta da versão de 1971? Prefere a de 2005? Ou ama as duas que nem eu? Quer saber mais sobre esse filme e os outros do projeto? Continue acompanhando os vídeos pra não perder nada.